6 horas e 17 minutos a gente fala de uma notícia triste né agora a Santa Casa de Misericórdia né que foi hospital referência aqui há muitos anos na nossa capital permanece abandonada infelizmente isso a gente já tem mostrado aqui nos nossos telejornais né mostramos aqui no 6 horas notícias moradores de rua que invadiram aí o prédio e por lá tem sido com muitas ocorrências de de roubos de tráfico de drogas e também de homicídios por esse motivo a polícia militar decidiu fazer uma operação permanente naquela região central de Manaus é o que a gente confere agora na reportagem uma história rica em detalhes sendo cada vez mais deixada para trás o prédio da antiga Casa de Misericórdia no centro tem deixado a população com medo o Frei Capuchinho celebra há um ano na antiga capela que funcionou desde 1920 como necrotério missas e promove também encontros com a comunidade ele luta pela recuperação do local e reclama dos frequentadores a situação é muito complexa questão da da violência que envolve toda toda a cidade né e aqui mais particularmente pela situação da Santa Casa abandonado há mais de 15 anos o prédio da Santa Casa hoje serve apenas para abrigar moradores de rua e também usuários de droga de acordo com a comunidade católica o lugar também serve para a venda de entorpecentes por isso a polícia montou a operação permanente Monte Cristo para inibir crimes no local esta semana um homicídio ocorrido nos corredores da Santa Casa chamou a atenção dos moradores do centro a Santa Casa é um dos locais que nós passamos diariamente temos um horário previsto na parte da manhã à tarde e à noite também para evitar vários delitos que possam acontecer Enquanto nossa equipe fazia a reportagem dois usuários de drogas foram abordados pelos policiais mas apesar da degradação do lado de fora a fachada histórica do prédio ainda demonstra a imponência de tempos mais saudáveis que triste né que bom seria ver a Santa Casa de Misericórdia novamente aí funcionando em atividade a todo vapor aqui na nossa capital para atender a nossa população quem sabe um dia né fica a dica aí para os nossos governantes eu vou agora com a Bárbara Mitoso ao vivo na sua primeira participação de hoje para trazer as ocorrências policiais para a gente muito bom dia para você Bárbara Bom dia Mariana bom dia para você que está assistindo 6 horas notícias desta quinta-feira olha só em Santa Isabel do Rio Negro no interior do Amazonas um adolescente de apenas 17 anos foi apreendido depois de ele é suspeito de estuprar uma criança de 6 anos de idade os familiares da vítima sentiram falta da criança foram verificar e chamaram a polícia porque a criança tinha desaparecido Mariana e quando os policiais fizeram a busca ali próximo ao local onde eles moram encontraram a criança abandonada em um terreno baldio a criança foi encaminhada para o hospital do município foi feito exames e exames de corpo de delito e foi constatado o abuso sexual o adolescente ele acabou confessando o crime então ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e na zona leste da capital Mariana o corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado em decomposição em um terreno na rua Hibisco na comunidade Nova Esperança a Kézia Cardoso Braz ela foi encontrada com sinais de tortura segundo familiares da vítima ela estava desaparecida desde o último dia 23 quando saiu de casa por volta das 2 horas da manhã sem dizer para onde ia e nunca mais apareceu não deu mais sinais de vida né Mariana infelizmente ela foi encontrada ontem à tarde a delegação especializada em homicídios e sequestros investiga o caso para saber a motivação desse crime e também os autores e Mariana olha nós quase noticiamos aqui mais um caso de feminicídio uma briga entre casal né trocas de agressões acabou que o homem atirou na sua companheira essa é mais uma entre tantas mulheres aí que sofrem com violência contra a mulher é o que você vai conferir agora mais de 13 mil denúncias de violência doméstica contra a mulher foram registradas neste ano em Manaus número maior que o mesmo período do ano passado no total em 2018 foram 24.533 denúncias contabilizadas os dados são da Secretaria de Segurança Pública apesar da gravidade dos números a delegada da mulher ainda vê um lado positivo a credibilidade das mulheres na lei Maria da Penha o encorajamento o empoderamento fez com que as mulheres do Amazonas denunciassem mais tanto que o aumento é totalmente positivo que essas violências estavam dentro de casa reprimidas e hoje não estão mais hoje elas estão trazendo para a delegacia para solucionar para fazer o afastamento do agressor do lar o problema é que nem todas as mulheres vêm fazer o boletim de ocorrência de imediato foi o caso da Rosineide de 30 anos que foi baleada pelo companheiro no dia 24 deste mês segundo informações de familiares da vítima ela já havia sido agredida mas não tinha denunciado e essa é a nossa preocupação porque nós queremos que as vítimas que já estão em um relacionamento abusivo e os familiares dela disseram que é um relacionamento novo de seis meses mas já iniciou abusivo Josimar da Paixão Leite de 37 anos foi ouvido na delegacia especializada em crimes contra a mulher e alega ter agido em legítima defesa jogou água quente minha, aí eu tive que correr para me defender porque ela estava com a faca aí por isso que aconteceu essa trajetória toda Rosineide Pinheiro está internada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo e não corre risco de morte Olha só Mariana, a doutora Débora Mafra informou da importância de denunciar qualquer tipo de violência porque assim, a gente conversei com ela e ela disse que tudo começa na violência verbal depois vai para a física e em seguida vem o feminicídio então por isso a importância de denunciar o quanto antes qualquer tipo de violência volto com você ao estúdio Depois eu volto contigo para mais informações ao vivo a gente tem noticiado sempre aqui essa importância de denunciar começa de fato com uma agressão verbal aí depois acaba com uma agressão física a mulher perdoa uma, duas, três vezes até que infelizmente acaba em feminicídio ontem lá no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas a deputada Alessandra Campelo falou sobre essa questão do feminicídio aqui no estado do Amazonas ela inclusive disse não nos mate ela apelou, não nos mate para que realmente todos os dias praticamente a gente tem noticiado aqui casos de violência contra as mulheres e a gente espera de coração que isso possa ser sanado não só aqui no nosso estado mas em todo o Brasil em todo o mundo um caminhão desgovernado invadiu uma casa e deixou duas pessoas feridas esse acidente aconteceu ontem à noite lá no Jorge Teixeira bairro da zona leste da capital vamos ver da fachada da eletrônica deste homem de 54 anos pouco sobrou o caminhão carregado de concreto destruiu grande parte da casa dele mas esse não foi o único prejuízo do técnico em eletrônica o carro dele também teve perda total foi muito barulho na hora? como é que foi? susto para te falar a verdade nesta hora não sei nem se foi barulho ou se não foi você dizer que foi um estalo e pronto parou tudo quando viu estava embaixo dessa carreta? está embaixo da carreta aí está aí ainda no lugar o senhor deve isso aí? ao pai eterno só ele o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira na rua 28 de agosto na quarta etapa do Jorge Teixeira região leste de Manaus a betoneira descia a rua Universal quando o motorista perdeu controle em alta velocidade o veículo já desgovernado invadiu esta casa que na hora também arrastou um carro que estava estacionado na garagem um dos cômodos foi atingido dentro dos trabalhadores foi justamente essa área em que as duas vítimas ficaram feridas depois da colisão o motorista da betoneira fugiu do local Aladilson Branches de Oliveira o seu lalá como é mais conhecido entre os vizinhos teve uma fratura em uma das mãos e um ferimento leve no pé já o ajudante dele Elton da Silva Carvalho de 45 anos ficou com um pedaço de ferro atravessado em uma das pernas ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo onde passou por cirurgia e segue internado estável na enfermaria moradores que não quiseram gravar entrevista revelaram que este não foi o primeiro acidente no local o caso foi registrado no 14º distrito integrado de polícia nenhum responsável pela betoneira foi localizado que susto hein olha os aparelhos celulares têm ganhado a preferência dos criminosos que circulam aqui pela capital dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que em 2018, no ano passado mais de 30 mil aparelhos foram roubados e também furtados aqui em Manaus veja na reportagem pessoas falam tranquilamente ao telefone pelas ruas muitos não se dão conta mas podem estar sendo observados foi o que aconteceu com essa atendente o mototaxista estava de olho e aproveitou o momento de distração para furtar o celular dela eu tinha comprado meu celular na verdade não tinha pagado só a primeira prestação e quando eu saía de casa eu fui assaltada ele é um mototaxista eu vi mas não esperava que ele iria me assaltar dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2018 ocorreram uma média de 80 casos por dia um crescimento de 16% em relação ao ano anterior muitos assaltos estão acontecendo também nos bairros da cidade como a Isabel que já foi assaltada três vezes e a última delas foi agora em agosto quando ela vinha trabalhar aqui nessa escola durante o assalto ela foi ameaçada de morte a partir daí em casa mesmo fiz o boletim de ocorrência rastreio meu celular a partir do número de e-mail número de série que é um número que vem na caixa do celular e fomos à delegacia falei com o delegado lá na hora expliquei tudo o que tinha acontecido o horário e nós fomos até o local da última localização do celular lá nós procuramos falamos com o dono da loja procuramos dentro da loja mesmo para ver se não estava escondido nem nada não conseguimos nada no momento porque já tinha ido para outro lugar o celular o celular foi rastreado e já tinha sido comprado por uma segunda pessoa o delegado arbitrou a fiança porque é um crime receptação ele arbitrou a fiança em um salário mínimo para o rapaz que tinha comprado o meu celular o delegado Rafael orienta que quem tiver o seu celular roubado furtado pode sim fazer um boletim de ocorrência e ainda alerta que quem faz a receptação do celular sofre penalidades que vão desde a prisão até o pagamento de multa o crime de receptação ele tem a pena de um a quatro anos e por isso é um crime afiançável a fiança ela é arbitrada de acordo com as condições econômicas e financeiras daquele agente que comprou o celular o delegado ele tem essa liberdade de arbitrar a fiança agora se o crime ele é praticado no proveito de atividade comercial ou seja o cara tem uma banca de celulares e ali três ou quatro legítimos com nota e mais uns 15 roubados para revender essa pena ela tem uma qualificadora ela passa a ser de três a oito anos roubam muitas vezes utilizam de uma violência terrível muitas vezes acabam matando por causa de um aparelho celular para vender aí por um preço irrisório para comprar droga para comprar bebida para comprar sei lá o que que absurdo né tomara que a polícia de fato possa intensificar as ações aí principalmente nessas bancas que vendem aí os aparelhos celulares de procedência duvidosa viu e por falar em celular 602 aparelhos celulares e 30 notebooks e tablets foram apreendidos durante a operação offline deflagrada esse mês aqui em Manaus o Luiz Rodrigues está na tela dos 6 horas para trazer os detalhes para mim olá Luiz exatamente a polícia civil do Amazonas está divulgando os números dos e-mails de 602 aparelhos celulares e 30 notebooks e tablets que foram apreendidos durante a operação offline que contou aí com a participação de policiais da primeira seccional do canal sul e também do 24º distrito integrado de polícia a ação foi deflagrada na região sul de Manaus ali no bairro do centro onde há uma grande movimentação no comércio de celulares que muitas das vezes são frutos de roubos e furtos aqui na capital os proprietários desses aparelhos podem aí se dirigir até o 24º distrito integrado de polícia para adquirir novamente o seu aparelho só que ele precisa levar os seus documentos e também a nota fiscal do aparelho eu volto com você ao estúdio da luz da capital eu vou para o interior para mostrar o que foi notícia por lá roda a vinheta um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de um furto de praticar aí esse furto no município de Benjamin Constant lá no interior do estado a Samara Maciel é quem traz os detalhes para mim aqui na tela nas notícias do interior Samara pela manhã a polícia recebeu uma ligação anônima de que uma mulher identificada como Maria estava escondendo o filho dela de 16 anos de idade na residência onde eles moravam esse adolescente ele é suspeito de furtar a casa de um morador ali naquelas proximidades identificado como Williams Machado ao chegar na casa da dona Maria eles encontraram um adolescente conversaram com ele o adolescente entregou alguns pertences do William o adolescente também informou que os outros dois envolvidos no furto levaram todo o material para a casa de uma mulher identificada como Janaína ao chegar na casa da Janaína a polícia encontrou outros materiais que foram furtados também em outras ocasiões como televisores relógios cordões e também 20 gramas de entorpecentes Janaína foi presa em flagrante e o menor foi apreendido os outros dois ainda não foram localizados mas a polícia segue investigando esse caso e a procura deles volto com você ao estúdio Obrigada Samara e olha o problema não foi só em Benjamin com o Sam não em outros municípios do interior do Amazonas também tivemos várias ocorrências policiais agora eu quero a Cheia Evna Nascimento ao vivo aqui na tela dos 6 horas para trazer essas informações para a gente muito bom dia Cheia Evna Bom dia Mariana bom dia para você que acompanha as 6 horas notícias como você disse agora eu trago as informações do interior do Amazonas porque em Itacoatiara 10 tartarugas foram apreendidas elas estavam sendo comercializadas em uma feira do município testemunhas contaram à polícia que um vendedor trouxe os animais do Pará e contratava feirantes para vender esses animais a um preço de 350 reais cada um a polícia não encontrou a pessoa que estava vendendo o município e nem quem trouxe as tartarugas do Pará por isso o inquérito foi aberto para investigar todo esse crime ambiental e as pessoas serem indiciadas os animais foram devolvidos ao seu habitat natural já na BR-230 um grave acidente deixou uma vítima fatal o motorista infelizmente acabou ficando preso e morreu na hora ele estava vindo de Itaituba no interior do Pará com destino a um dos municípios aqui do estado que a polícia ainda não sabe informar qual foi a causa do acidente mas sabe que toda a mercadoria se espalhou na estrada e o caminhão ficou completamente destruído e o motorista infelizmente faleceu as causas do acidente serão investigadas e as informações serão repassadas logo depois pela polícia volto com você aí no estúdio obrigada achei que triste essa informação agora eu vou passar o bloco mostrando é claro a foto dos meus telespectadores muita gente mandou pra mim fotos com a gente ligadinho no 6 horas notícias bota aí produção quem é que está comigo nessa quinta-feira olha a Milena Fontenelle ela é filha da minha diarista da Milady Milena meu amor um beijo pra você obrigada pela companhia sempre viu Andres do Petrópolis flamenguista da raça aí garoto um beijo pra você o Jair Rabelo comigo de fundo gostei da foto lá do Lírio do Vale um grande abraço obrigada pela companhia que linda a Isabelle lá no Malazinho o sorriso gostoso de manhã cedo um beijo princesa Gabriel também é lindo meu Deus dá vontade de apertar lá no é do Alfredo é do Alfredo Nascimento né bairro da Zona Leste ali de Manaus um beijo príncipe o nosso João Paulo já falei porque eu quero conhecer o João Paulo viu produção tem que trazer ele aqui na TV pra eu tirar uma foto com ele que ele me manda foto todo dia um beijo meu garoto Ruth do Campo Dourado também com a gente aí mandando a sua foto um beijo Ruth Luciano de Flores também com a gente aí ligadinho olha com o presidente ali de fundo né se inteirando aí das notícias o Ângelo do Nova Cidade também com a gente aqui ligadinho apontando aqui pra tela dos 6 horas valeu pela companhia meu querido o Nilson do Alvorada eita povo do Alvorada que tá aí com a gente também de volta né baixinho um abraço Nilson ela é Zete do São José toda gatona hein curti gostei gostei da foto um beijo e a Joyce lá do Zumbi dos Palmares você continua mandando suas fotos pra gente porque no próximo bloco a gente vai mandar a gente vai mostrar de novo aí os nossos espectadores 99327 6649 99327 6649 é o nosso telefone agora são 6 horas e 36 minutos tem imagem de trânsito produção Alameda Cosme Ferreira na zona leste da capital olha agora há pouco a gente mostrou o Alameda bem mais tranquilo agora o trânsito já começa a ficar um pouquinho pesado ali na zona leste viu 6h36 não sai daí que a gente volta já já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti